Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um vlogzinho, né? Um pouco da minha tarde de domingo. Hoje a gente vai fazer um passeio lá no Horto Florestal e eu quero mostrar tudinho pra vocês. Então, sem enrolação, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Yeah We are heroes tonight Yeah Night, yeah We wanna hear you always tonight We wanna die above the sky We wanna hear you always tonight Night, yeah I've been flying from town to town Então pessoal, cheguei aqui no Horto Florestal Gente, eu cheguei aqui por volta de 3 horas da tarde Olha, tem bastante gente Então a gente forramos um pano mais pro lado de cá, né? Pra manter o distanciamento, né? Fizemos um piquenique que eu vou deixar pra vocês verem O piquenique Então eu vou dando umas voltinhas aqui pra vocês verem Como é que é aqui no Horto Florestal, gente É um lugar muito bom pra poder acampar Pra pescar Fazer piquenique Por isso que vem bastante gente Ele é meu marido E meu filho Então gente, o que que acontece? Eu vou filmando, né? E vocês vão vendo aí Porque aqui, gente, não tem muito, muito o que eu mostrar O melhores cantos, o melhor lugar aqui, né? Eu tô mostrando pra vocês, né? E como tem bastante gente, pessoal Que eu não esperava essa quantidade de pessoas Eu não posso sair filmando, né? Os pessoal, né, gente? Porque a gente não sabe nem se eles querem que seja filmado Então eu não vou sair filmando todos eles Mas eu vou mostrando pra vocês, né? Que esse é o Horto Florestal daqui de Leopoldino Na minha cidade Eu espero muito que vocês gostem, né? Então é isso Eu vou deixando o vídeo passando aqui E vocês vão acompanhando aí, tá bem? E vocês vão acompanhando aí, tá bem? E vocês vão acompanhando aí, tá bem? Então, pessoal Esse é o Horto Florestal Gente, já vai dar seis horas aqui Olha, a lua já tá até montando ali Eu tô até cansada Porque a gente tá falando Eu dei um pique aqui Mas é isso, pessoal Não tenho muito o que mostrar pra vocês, né? Foi só um piquenique que a gente veio fazer aqui mesmo Passear Oi! I'm trying to get over you Over you I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other This delusion kept in our hearts It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost Inside Trying to get over you Cause I'm feeling that I'm lost Inside So guys, this was the video of today It's not too long I just wanted to share with you The Horto Florestal I didn't have to grab a lot I hope you liked it If you liked it, don't forget to subscribe to the channel Ativate the bell and leave a like Um beijo Até o próximo video